Como é que tá as coisas, rapaz? Sente bem, seu Djalma. Bora tomar um cafezinho mais eu. Fique à vontade aí, seu Djalma. Fique à vontade. Rapaz, tá bom, senhor. Tá bom, cara. Não tem nada não, meu amigo. Rapaz, não tem nada, seu Djalma. Não tem nada. Vou chamar minha mulher agora pra passar um café bem aqui pra nós. Olha, quando eu mando minha mulher passar um café, a ordem é tão severa que ela já fica se tremendo assim, ó. Vai na mesma horinha. Ei, mulher, chega aí, teu coração. Chega aí, meu coração. Que é? Olha, ela vem ligeira assim. Faz atenção. Minha filha, pega essa garrafa belirra e vai passar um café. Não estou indo pro seu Djalma, pra mim e pra ele, ligeiro. Como que é a história? Passar um café, minha filha, pro seu Djalma, nosso amigo, chegou aqui em casa. Pô, vai fazer você. Quem chamou ele pra beber, não foi você? Pô, vai fazer. Você passa o dia todo dia aí só chamando o povo pra beber café? Nossa, não tem café na casa dele, não, pra beber café. Ela tá brincando, seu Djalma. Minha filha, para de brincadeira, minha filha. É brincadeira, seu Djalma. Brincadeira? Rapaz, foi que essa mulher viu, seu Djalma, a primeira vez que aconteceu isso, seu Djalma. Pode acreditar, seu Djalma, a primeira vez. Pois é. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa, né, seu Djalma? Não tem café. Não tem, seu Djalma. Bora dividir isso aqui pra nós dois, rapaz. É o jeito. Olha, eu vou lhe dizer aqui um negócio, lhe pedi. Aí tu vai lá na garagem. Não conta pra ninguém, não. Quando você chegar lá na rua, não conta essa feura que você viu aqui não, viu, seu Djalma. Por favor, ok? Senão vai espalhar aí uma fama aí que a mulher que manda aqui em casa, você sabe, pecar as coisas, viu, seu Djalma. Bora tomar nós dois. Bora tomar.